Além dos cuidados com a prevenção da Covid-19, o piauiense também precisa tomar cuidado com outra doença comum nesta época do ano, a dengue. Aqui em Teresina, os maiores índices de infestação estão concentrados na zona leste da cidade. Uma poça no meio da rua, um copinho descartável jogado no terreno baldio, a calha que acumula folhas e água da chuva. O risco está sempre perto, mesmo quando não é aparente ou quando está ofuscado por outros assuntos. A dengue é uma doença que usa efeito praticamente ao mesmo efeito do Covid, mas só que ela não é matadeira. Os registros são menores que os casos de dengue notificados no mesmo período do ano passado. Na última semana epidemiológica, por exemplo, a doença foi confirmada em 13 pacientes, menos da metade dos 29 da semana correspondente em 2020. Além da rede de assistência em saúde, o monitoramento da dengue é feito pelo Lira. O levantamento aponta o índice de infestação predial. As armadilhas instaladas nos imóveis checam a quantidade de mosquitos transmissores. O registro maior que 1 exige a borrifação do veneno. E aí sim, nós devemos nos preocupar, principalmente com a zona leste. No bairro Morada do Sol, o índice está em 3, mesmo número do bairro Ininga. No bairro de Fátima, o índice sobe para 5, também registrado no bairro Planalto Ininga. Mas no São Cristóvão, a marca está em 7. É o maior risco para dengue hoje em Teresina. Outra preocupação agora é com a espécie do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunha. Hoje, além do Aedes aegypti, Teresina registra também o Aedes albopicus, que a cada ano aumenta no índice de infestação. Diferente do primo, que chegou primeiro, o Aedes albopicus se alimenta não só do sangue de seres humanos, mas também do sangue de outros animais, como cães e gatos. Por isso, se multiplica muito mais rapidamente. Não deixar jarro com água, cuidado com as máquinas de lavar roupa, cuidado com as garrafas jogadas no quintal ou no pé da parede que recebe chuva, porque você sabia que até uma tampinha de refrigerante pode acumular água e ser um criador de mosquito. E aí